Noite extremamente agradável em Curitiba Agora eu já estou mais acostumado com a moto Igualmente apaixonado As opções que eu tinha Fora a R6 aqui O que cabia no meu orçamento era A CB500 Eu quase, quase que eu fiquei com a CB500 Quase Por que? Primeiro porque o preço não estava Tão alto assim, estava um pouco mais baixo do que no No resto dos lugares que eu tenho visto por aí Estava R$21.900 Segundo, que eles tinham uma taxa de juros muito boa Estava bom assim, sabe? Então a CB500 era uma opção séria Uma concorrente séria para essa moto aqui É menos moto? É, eu sei que é menos moto Mas a gente não pode pensar só dessa maneira Ela tem suas vantagens também Ela é uma moto mais confortável Ela é uma moto mais econômica É uma moto zero Então tem tudo isso aí A Ninja 300 também era uma candidata Com a BS zero quilômetro Que estava o mesmo preço da CB500 Mas a Kawasaki Estava com a taxa de juros muito ruim Não estava valendo a pena Então Era a minha última opção Uma outra possibilidade que eu tinha Juntar mais Uma grana aí Mais uns Cinco mil Pegar uma MT07 E ficar com uma prestação bem apertada Bem justinha no meu orçamento Assim Na verdade ia passar até um pouquinho Do meu orçamento Mesmo pagando 50% da moto Então já descartei também Por quê? Eu ia demorar um bom tempo aí Para juntar essa diferença E quando eu conseguisse juntar E pagar 50% da moto A prestação ainda ia ficar Acima do meu orçamento Então eu já descartei Falei não Não vai rolar Então assim Eu queria comprar uma moto Bacana Que eu gostasse Que me desse prazer Que fosse uma moto show de bola Mas que não ficasse Acima do orçamento que eu tinha Meu orçamento Era estourando Estourando 400 reais a prestação Tá Eu consegui Fechar por 379 Mensais 379 Então Ficou bem dentro do meu orçamento Mesmo Não me apertou Não ficou complicado Para mim Então Essa aqui foi a escolhida Fiz uma tabela Cheio de cálculos Cheio de cálculos galera Eu vou dar umas dicas Para vocês Primeira coisa Eu estava quase dando a minha moto No negócio A phaser Só que o cara queria pegar A minha phaser Por 6,5 E aí eu falei para ele Falei cara 6,5 não rola É muito pouco Então Eu Engoli Engoli minha ansiedade Falei não Vou vender essa moto Particular Fiquei com medo De perder essa moto aqui Fiquei Mas eu não ia fazer loucura Eu não ia fazer cagada Então Anunciei no LX No outro dia a moto foi vendida Por 8 mil reais Ou seja Só aí Só pelo fato De eu De eu decidir esperar E vender a moto particular De 6,5 para 8 6,5 7,8 Eu já ganhei 1.500 reais E já me animei Já me empolguei Cheguei lá para o cara E falei assim Julio é o seguinte cara Tua moto está 18,5 né Essa aqui Eu posso pagar 18 mil nela E aí Fazemos negócio Ele cara Fechou Vamos fazer Eu vendo para você Por 18 mil Falei então tá Então vamos calcular os juros Aí vamos ver a prestação Como é que vai ficar Na verdade a prestação Ficou 60 reais Acima do que eu podia pagar Aí eu falei Julio cara Ficou puxada Essa prestação para mim Eu vou esperar Cara Eu vou tentar Uma outra coisa E Não vou conseguir não Mais uma vez Engoli a ansiedade E fui realmente procurar Outra coisa Aí que eu fui ver a CB500 Fui ver a Ninja Aí quando eu voltei Para ele lá Eu falei Cara é o seguinte ó Como eu vendi Minha moto A minha moto Particular Eu estou com 1.500 reais a mais E eu consegui uma taxa Melhor no meu banco O que você faz para mim? Foi aí que ele conseguiu Uma taxa mais bacana ainda Então Ou seja Foi um jogo ali Como eu falei no outro vídeo Uma disputa né Você tem que ser frio E calculista E tem que buscar Outras oportunidades Outras opções né E realmente Eu estava muito 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 Propenso A pegar a CB500 E perder essa aqui Eu ia ficar triste Perder essa moto aqui Mas Eu não podia me enforcar E aí que ele conseguiu Uma taxa melhor E ficou dentro Do meu orçamento Dentro do que eu poderia pagar E eu fiquei feliz Para caramba Eu tenho certeza Que se eu pegasse a CB500 Muita gente ia criticar Muita gente ia meter o pau Porque é uma moto cara Porque é uma moto que não anda Mas como eu já falei Ela tem outros atributos O banco Honda Tinha uma taxa muito boa E no frigir dos ovos Ia valer a pena Falei até com o Marcião Lá O Roadrunners Perguntei para ele Sobre a CB O que ele achava É Caso eu fosse para a CB500 Ou para a Ninja Qual que ia ser Minha tática Uhul Vamos embora Meu amigo Você está maluco Que cara louco Meu Eu ia pagar Os quatro anos Ao financiamento E quando eu quitasse O financiamento Eu ia dar a minha moto No negócio E ia pegar outra E ia continuar pagando Mais ou menos O mesmo financiamento Seria a forma De eu chegar nos quatro cilindros Mas Como eu peguei essa aqui Que para mim Já está Um patamar Um pouco acima Da CB500 Eu já estou muito feliz Com ela Então Depois que eu quitar Essa moto Eu não sei Eu não sei Porque é muito cedo Para falar né Mas corre um sério risco De eu Dar essa moto aqui No negócio E pegar outra R6 Mais nova De tanto que eu gostei Dessa moto aqui Principalmente galera Por causa do Eu gostei desse motor Eu gostei dessa faixa De torque dela Mais baixa É uma moto Mais esperta Na cidade Que deixa Quatro cilindros Para trás Na saída É uma moto Que segura Mais barato É uma moto Bem menos visada Do que uma Hornet Do que uma XJ O povo quase não conhece Essa moto aqui Mas é isso aí galera Videozinho explicando Qual foi o processo Até chegar na moto aqui O doloroso processo Até chegar A motoca nova Mas valeu a pena Valeu a pena Que só de pesquisar De atrás De barganhar Eu economizei aí R$4.700 Galera R$4.700 Só tendo um pouquinho De paciência Então é isso galera Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Dê um like Dê um joinha Compartilhe o vídeo Com os amigos Um forte abraço A todos E fui Ai meus bicos de papagaio Quando eu passo nessa rua Chega a me dar uma dor Na minha carcunda Ai meu pai do céu É aqui que eu moro Meu por que que todo dia Eu erro a rua da minha casa Vocês sabem me dizer Vou fazer uma cagada No master aqui Ninguém sabe me dizer Por que que eu erro a rua Da minha casa todo dia É brincadeira